Agora o bicho vai beijar Tô chegando em bicho, tô chegando em ar de bicho Pode parar com essa história de se fazer me difícil Eu tô chegando, tô chegando em ar de bicho Pode parar com essa marra, pode parar com isso Gruta, bombeira, não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não teve ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou! Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá, chega pra lá, tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente, só na minha frente, só na minha frente, meu irmão Não, não penso isso não, tô chegando e é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão, não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar Não penso ideia não, não quero confusão, mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Quem diga criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora Mas a bala te puxa, hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu A diferença que eu vou embora, mas eu levo o que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você